No programa de hoje, nosso convidado é o engenheiro mecânico, pesquisador Silvio Taboas. Vamos falar com ele sobre vinhaça. Ele tem um programa aí muito interessante, um processo muito interessante de transformar a vinhaça, que é líquida num adubo sólido. Vale a pena ouvir o doutor Silvio. E o telefone que você pode entrar em contato com a gente para perguntas ou sugestões, é esse que aparece aí na sua tela, 11-3131-3719. O endereço eletrônico é terravivasustentável, arroba, tvterraviva.com.br. Doutor Silvio, uma honra enorme receber o senhor aqui no Terra Viva Sustentável, aqui no canal Terra Viva, viu? Já de primeira mão, parabéns pelo seu projeto aí. Bom dia, doutor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, Tobias. Bom, o nome do doutor Silvio é quase um anagrama aí com Tobias, né? O sobrenome dele é Taboas, eu sou Tobias, quase dá para juntar uma coisa aí. Então vamos ter um bom papo aqui, já com essa semelhança. Doutor, vinhaça hoje é uma solução, é um produto muito bem-vindo na roça, que ajuda a adubar os canaviais, uma matéria muito rica em potássio, entre outros micronutrientes, mas o volume é muito grande, né? Doutor Silvio estava me contando aqui, antes da gente começar o programa, que tem aí algumas usinas, algumas estilarias, né? Que para cada litro de álcool chega a produzir 16 de vinhaça ou de vinhoto ou de restilo. Doutor, quanto tempo que o senhor ficou preocupado com esse volume de vinhaça aí até chegar no seu estudo? Olha, isso realmente para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu sou carioca de formação e lá nos idos dos anos 70 nós víamos uma série de notícias, na época muito ruins, no início do Proalco, no qual nós tínhamos aquele derramamento de vinhoto nos rios, as coisas eram um pouco atabalhoadas, não é como hoje em dia que é extremamente sustentável o uso da vinhaça ou do vinhoto, né? Como nós chamávamos. Mas, na verdade, o volume continua sendo um volume muito grande. Naquela época nós estávamos falando de 1 para 25, hoje a média é de 1 para 13, 1 para 12, alguns já conseguiram até menos do que isso. Mas a verdade é que você tem várias unidades que chegam a produzir até 16, 15, 16, e não é raro uma situação de dificuldade para o próprio administrador logístico dessa operação. É, porque usa muitos caminhões para levar essa vinhaça até o campo, né? Tem o trajeto, tem combustível, tem compactação aí do solo também. Eu poderia dizer que é uma operação de guerra a distribuição da vinhaça, é uma operação de guerra. Se você imaginar que o Brasil produziu 20, na safra 08, 09, o Brasil produziu algo como 27 bilhões de litros de etanol. Na verdade foram produzidos 340 bilhões de litros de etanol, ou seja, é um volume muito grande. E esse volume deveria ser mais simples de ser tratado e transportado, mas as pessoas não se dão conta que é um volume tão maior a ser distribuído por uma área geograficamente muito mais diversa do que simplesmente transportar o etanol ponto a ponto da usina direto para a distribuidora. A usina para a distribuidora é uma operação muito fácil. Muito mais prática, né? Pô, doutor, vamos fazer uma brincadeira aqui com o amigo telespectador. Vamos imaginar um tubinho plástico, né? Parecido com um tubete daqueles de muda, né? Quantos litros de vinhaça cabe num tubinho desse aí? Quantos litros de vinhaça vão caber num tubinho? É. Não sei se eu entendi. Transformado em sólido, como se fosse uma mágica aí. Vamos supor que você tivesse trazido para a gente um tubinho aqui, né? Daqueles parecidos com um tubete de muda. Quantos litros de vinhaça precisou ser desidratado para formar aquele pó que cabe no tubinho? Ah, você está falando da minha solução? Isso, eu quis... Você estragou a surpresa, né? Eu quis fazer uma brincadeira, a gente chamar de mágico. Não, não. O doutor trouxe aqui para a gente, ó. Então isso aqui, gente, é a vinhaça desidratada. É um pó de vinhaça. Exato. Quantos litros precisou aqui? Olha, eu não tenho mais ou menos a proporção, mas se você imaginar que de cada mil litros você tem algo como dois quilos de potássio, então você veja que é algo como dois por cento. Aqui tem mais de 500 litros. Ah, não. Isso é um volume significativo. Mais de 500 litros. É, isso é um volume muito grande. Eu gostaria só de dizer que não é somente o potássio que está aí dentro, nesse pó. Isso é uma novidade, porque ninguém nunca viu, né? Você estava mostrando isso de primeira mão, mas isso realmente é exatamente a vinhaça em pó. E essa vinhaça, e o que é mais importante, dessa vinhaça, você livrou água totalmente limpa para ser reutilizada no processo industrial. Então a nossa tecnologia, ela faz exatamente isso. Ela produz a vinhaça em pó e produz água pura. Olha aí, doutor, pode aguardar aí que daqui a pouco a gente mostra de novo. Tá ótimo. Vamos fazer um rápido intervalo? Já já você conta pra gente sobre esse processo, como que funciona, como que a gente recupera essa água também da vinhaça, depois que ela sofre esse processo de tratamento e se transforma em sólido. Rápido intervalo, já já a gente volta com o doutor Silvio. No Terra Viva Sustentável de hoje, nosso convidado é um engenheiro mecânico, o Silvio Taboas, um pesquisador, que desenvolveu um processo de transformar a vinhaça em sólido e separar essa água, tratar essa água. Doutor Silvio, como que é esse processo? É um negócio muito complexo? Como que funciona isso? É, exato. A tecnologia é um pouco sofisticada. Não há na tecnologia, existem três tecnologias distintas e nunca foram justapostas e nunca operadas da maneira como nós operamos. Tanto é que nós estamos falando de uma patente completamente nova. Então, já o senhor viu falar em nanofiltração, osmose reversa, evaporação. E essas tecnologias, na verdade, quando colocadas juntas, várias tentativas feitas por diversos pesquisadores, não funcionaram corretamente. A nossa empresa, ela foi exatamente atrás dessa solução e identificou as pessoas que detinham esse conhecimento. Então, nós levamos dois anos pesquisando e algum tempo que essas pessoas também já vinham sendo. Então, é uma tecnologia, eu diria, internacional, que foi materializada e patenteada no Brasil. O processo, portanto, é um processo contínuo, que é monitorado através de sensores, sensores que vão identificar exatamente que propriedades químicas precisam ser ajustadas para que esses processos funcionem da maneira correta, constante, fluida e econômica. Mas esse processo dá a produção de etanol? É o processo da produção desse fertilizante que eu mostrei para vocês. Porque o processo da destilação, na destilação é simples, você vai destilar... E aí, esse seu sistema, ele é acoplado à destilaria? Exato. E como sai de um lado o etanol, você tem do outro lado o subproduto chamado vinhoto. Aí já passa pelo tratamento seu. Ele já entra imediatamente e dessa unidade não sai mais vinhaça. Ela sai água pura e esse fertilizante, que depois de agregado com outros micronutrientes ainda necessários, se torna um fertilizante comercial de altíssimo valor. Como que chama esse processo ou essa máquina, doutor? Como que a gente chama isso? É o processo ZLD, que quer dizer em inglês, descarga líquida zero. Ou seja, na linguagem, basicamente, você tem uma descarga zero de resíduos e de efluentes. Então, o ZLD, ele é a nossa tecnologia associada, a gente chama ela de SCBCS, que é o nome da empresa, ZLD. Então, o nome comercial que a gente vai ouvir daqui uns anos aí... Vai ser o ZLD da nossa empresa. Então, o operador lá da destilaria vai falar para o subordinado dele... Tem o ZLD aí. Vai dar uma olhada no ZLD lá, se ele está funcionando direitinho, é isso? Mais ou menos isso, porque nós vamos estar juntos com os operadores. Trata-se de conhecimento científico, a serviço de todos nós no campo, na indústria e tudo mais, mas que precisa de um conhecimento e de um tratamento local na hora que você estiver produzindo a vinhaça. Perfeito. Agora, doutor Silvio, como que é isso? A gente tem esse pó aí, né? Essa parte sólida da vinhaça que se transforma num pó que é fertilizante. Isso aí vai caindo numa caçamba? Como que é esse processo aí? Então, o mais importante para quem está na usina é perceber que ele tem água e não tem que se livrar de vinhaça mais. Entendi. O importante é isso, porque a matéria sólida é pouca. Esse volume vai ser, dependendo do seu volume, ele vai sendo acumulado e depois, num processo em que você adiciona um pouco mais de valor a esse fertilizante, outros micronutrientes que são necessários, num fertilizante comum, feitos sob medida ou conforme a necessidade do cliente, podendo ser vendido na própria usina ou para terceiros. Perfeito. Tom, presta de novo o tubinho aqui? Deixa eu mostrar de novo para o nosso amigo aqui. Gente, olha que impressionante. Nesse tubinho aqui, mais ou menos do tamanho de um tubete de muda, tem mais de 200 litros de vinhaça que foi processado por esse sistema ZLD, né professor? Isso, doutor Silvio. O sistema ZLD foi processado, então a parte sólida da vinhaça está aqui e do outro lado sai água pura. Doutor, vamos falar sobre água que é muito importante? Nos últimos anos aí, o amigo produtor vem ouvindo falar da preocupação com gases de efeito estufa, pegada do carbono, sequestro de carbono. E o próximo, a próxima grande campanha mundial vai ser sobre a água. Então é muito importante isso que o doutor Silvio está falando para a gente aí, de tirar essa água da vinhaça e ela sai água pura mesmo, doutor Silvio? Ela é pura para o nível industrial que você precisa no próprio processo industrial. Pode voltar para irrigar o campo, por exemplo. Ela poderia, mas ela é muito utilizada no próprio processo industrial. A usina, ela capta muita água. Pode ser usada como água de caldeira, por exemplo? Ela é usada com todo o processo industrial. Limpeza. Que hoje, infelizmente, ela é transportada num volume enorme para o campo através da vinhaça. Então você imagina do ponto de vista do operador, ele se livrar desse transtorno que é colocar a vinhaça em caminhões, tanques e diversos reservatórios para depois ser distribuída no campo e você sabe que você não pode espalhar a vinhaça a qualquer momento. Tem momentos específicos que você pode fazer. Então isso tudo vai facilitar toda a logística operacional, todos os equipamentos que uma usina tem. Ela não precisa mais fazer, ela pode simplesmente usar o fertilizante como fertilizante na hora certa, no momento certo e não tendo que se livrar do volume quando o volume de um outro fica numa quantidade acima do desejado. Ou seja, são vantagens logísticas enormes, vantagem para o ambiente porque você não tem mais risco. Eventualmente alguém pode descontrolar e exceder o volume ideal naquele campo e você tem uma forma muito mais segura e tranquila evitando contaminação do solo, lixiviação e tudo mais. Ou seja, nós estamos realmente com uma solução definitiva que funciona economicamente não apenas pela eliminação, pela eliminação do problema, mas funciona principalmente porque você tem um produto com um valor agregado altíssimo. Vou dar uma informação para os espectadores que talvez não conheçam. O Brasil, esse gigante agrícola, importa 90% de todos os seus fertilizantes. Particularmente potássio, nós temos uma pequena produção de potássio no Sergipe. Não existem recursos adicionais a não ser uma mina que está com a Petrobras, uma jazida, perdão, dentro de um efluente do Amazonas. Uma distância muito grande. Nós temos que pagar preços altíssimos pelo potássio, que afeta a nossa balança comercial e isso vem a suavizar um pouco o problema, trazendo vantagens econômicas para a competitividade do nosso etanol, do nosso açúcar e trazendo um alívio na nossa balança comercial. E baixo impacto ambiental, reduzindo o impacto ambiental. Zero baixo, zero impacto ambiental. Ressaltando, Goiás e algumas unidades novas, Greenfield, que são novas unidades que estão sendo construídas, estão enfrentando dificuldades com a captação de água. Nessas regiões, a água tem sido um dos problemas centrais. Imagine você com uma solução em que você não só não tenha mais que reduzir, como pode simplesmente reduzir o seu problema com a própria vinhaça. Maravilha. Gente, então o que o doutor Silvio fez? Ele criou um processo que separa a parte sólida da água da vinhaça, que é o subproduto da produção do álcool, do etanol. E aqui, nesse tubinho, tem mais ou menos 200 litros de vinhaça que foi transformado e a parte sólida. Então, está aqui um excelente adubo, rico em potássio. E a gente fica na torcida, então, para que a indicação do doutor Silvio para ganhar um prêmio Nobel aí, quem sabe meu primeiro prêmio Nobel, porque é muito importante isso para economizar para o meio ambiente. Eu queria fazer justiça, eu sou, na verdade, detentor dos direitos de utilização dessa patente, que é nacional. Na verdade, trata-se de pesquisadores internacionais. Eu fui atrás dessa solução em 2009, por força da minha própria experiência em construção de usinas, quando coloquei em operação usinas, na verdade, destilarias. E, em algum momento, o meu diretor de engenharia virou e falou, Silvio, esquecemos o dinheiro do orçamento da vinhaça. Eu falei, não é possível, vinhaça não existe mais, não existe mais, esse troço está resolvido. Pô, você me pede mais 30 milhões, como é que eu vou arrumar dinheiro para isso agora? Enfim, foi assim que eu, em 2009, eu estava morando na Europa, na Suíça, e fui atrás e pesquisei essas soluções. Mas eu posso dizer que o SCBCS ZLD, que é a solução nossa, ela é uma solução nacional, com a colaboração e a sabedoria internacional. Maravilha, mas vamos torcer para que venha prêmio também, do mesmo jeito, né? Gente, um rápido intervalo, já já o Dr. Silvio fala mais para a gente sobre essa nova tecnologia aí de transformar a vinhaça em sólido, num tubinho como esse aqui. Já já! Terra Viva Sustentável Terra Viva Sustentável, o nosso convidado hoje é o engenheiro mecânico Silvio Taboas, pesquisador, que desenvolveu um processo, desculpe, de separação da parte sólida da vinhaça e da água. Sai água limpa nesse processo. Ô, doutor, esse processo aí é ZLD, né? O que chama, né? O processo ZLD. Ele, então, é um equipamento que é acoplado, acoplado à estilaria nas usinas e o usineiro já tem acesso e já tem a produção industrial desse equipamento? Na verdade, não. Nós temos um processo ainda de desenvolvimento que deve demorar em algum tempo. Isso é um negócio, né? Que envolvem diversas... Mas quanto tempo o senhor acha que vai ter isso no mercado? Olha, isso é uma realidade comercial em escala. Um ano, dois anos? Dois anos, eu acho que é um tempo viável. Existem já diversas conversas com o próprio BNDES, com outras instituições. Nós acreditamos que recursos para isso, isso é muito importante para o usineiro e para as pessoas entenderem. Porque esse é um processo que não onera a produção, pelo contrário, ele vai trazer um alívio de custos. Nossa, se vai. Nós entendemos, nós entendemos e as próprias conversas que nós temos com a comunidade financeira, de que esses recursos não faltariam. Cada unidade dessa pode custar muito dinheiro na faixa de 14 a 16 milhões de dólares. Nós pretendemos baixar um pouco esse custo, temos já algumas oportunidades. Ou seja, todo esse desenvolvimento que agora está em custo é exatamente o que nós estamos fazendo. Porque essa é uma solução muito importante para darmos continuidade a esse tão bem sucedido programa que é o etanol brasileiro. Verdade. O doutor Luciano Coutinho, BNDES, dá uma força aí para o doutor Silvio, libera um dinheiro para ele aí para ele colocar esse equipamento aí de um jeito que custe mais barato, que fique mais barato para o nosso usineiro. Isso vai trazer um ganho enorme para a gente. Só o que o usineiro vai economizar de diesel, de pneu de caminhão, pneu de trator e fertilizante. E fertilizante, vai ganhar com fertilizante de altíssima qualidade aí em potássio que a gente tem problema aí. Lembrando, por falar em fertilizante, eu lembro o amigo aí, produtor de milho, de soja, dá uma olhada no uso de inoculantes aí para você substituir o nitrogênio, viu, nessa safra. Então, procura um técnico aí do agro de extensão da sua região, algum agrônomo, pergunta para ele como que você pode usar inoculante para dar um banho aí na semente antes do plantio, que vale a pena. Parece que é um negócio impressionante. Quem usa inoculante antes do plantio não se arrepende. Doutor Silvio, tem uma página na internet da sua empresa, né, que tem um monte de informação. Pode deixar o endereço para a gente? É, na verdade é uma informação de contato, né, porque a minha empresa é uma empresa de investimentos. Mas você tem um pouco da minha história na experiência no setor sucrocolheiro, e que eu acho que é bastante interessante. E lá você tem os dados de contato para entrar em contato conosco, né. Então o endereço é esse aí? É esse que está aí no rodapé. www.tabvlae.com Isso. Perfeito. Está muito bom. O doutor Silvio, aproveitando a sua passagem aqui pelo canal, né, o governo brasileiro está querendo fazer uma norma diferente com o etanol, colocar ele na Agência Nacional do Petróleo. Como é que o senhor vê isso aí? Você acha que é bom isso? Olha, eu acho que nós temos um momento. Um momento particular. Nós, no setor sucrocolheiro, estamos enfrentando dificuldades, mas eu olho com muito bons olhos essa medida do governo. Eu acho que, de alguma maneira, nós precisamos entender que o etanol ajudou a retomada do setor sucrocolheiro. E o setor sucrocolheiro precisa entender que precisamos garantir o abastecimento econômico viável e sustentável do nosso etanol. Então, nós não podemos, por causa dessa gangorra de volatilidade nos preços do açúcar internacional, privilegiarmos de um lado o açúcar em detrimento do etanol ou vice-versa. Quer dizer, há que ter um equilíbrio e esse equilíbrio, às vezes, o governo precisa intervir. Doutor, quando que a gente vai conseguir abastecer a nossa frota de carro com ouvido a etanol e os flex aí? Porque não estamos conseguindo produzir etanol o suficiente. É, eu não sou um expert agrícola. Eu sei que há uma dificuldade nesse momento grande com a produtividade nos campos. Nós não temos uma noção, eu não recebi informações ainda para entender exatamente. Há uma antecipação do fim de safra, pelo que eu estou entendendo. Mas, para ser sincero, eu não estou muito ciente sobre os motivos que levaram a isso. Nós temos que observar com muito cuidado a maneira como nós estamos tratando nossos canaviais, como nós estamos cuidando deles de maneira adequada. E isso é algo que os nossos agrícolas precisam responder. Então, de alguma maneira, há outros fatores. Eu não quero entrar nesse mérito, mas, sem sombra de dúvida, nós precisamos de mais garantia de abastecimento do etanol. É verdade. Então, por isso que a gente insiste com o doutor Zé Carlos Ruaz, para que ele implante, discute com a gente e escreva junto com a gente, monta e junto com a gente, um plano agrícola para o Brasil. Não só uma política de crédito, mas que a gente tenha uma política agrícola também, de médio e longo prazo, para que todos os setores possam se planejar. O doutor Silvio, eu quero dedicar o programa de hoje a um grande padrinho que eu tenho, que é o professor Walter Bautista Vidal, que é um dos pais do Proalco. Então, eu quero dedicar esse programa. Doutor Vidal, se o senhor estiver vendo a gente, viu? Precisa aparecer aqui no programa. Quero dedicar o senhor Walter Bautista Vidal, um dos pais do Proalco, um homem importantíssimo. Quem tiver como achar o livro dele, O Poder dos Trópicos, vale a pena entender o pensamento do professor Vidal. Doutor Silvio, brigadão pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Obrigado. Volte mais vezes a conversar com a gente. Saudações pela disposição. Obrigado, doutor Silvio. E o programa de hoje fica por aqui. Um agro abraço para você e até o nosso próximo encontro, então. Tchau. 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 Tchau.